Música Após matar a ex-mulher, um homem tenta se matar por não aceitar a separação do casal. Alverando Alves de Freitas, 36 anos, desferiu as facadas em Solange Francelino de 30 anos na manhã desta quarta-feira e depois deu uma facada no próprio peito, mas foi socorrido a tempo pelos bombeiros. Ele foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Há pelo menos 15 dias eles estavam separados e nesses 15 dias ele vinha tentando insistentemente reatar o relacionamento. Ele foi preso em flagrante delito pelo homicídio da sua esposa, razão pela qual poderá pegar uma pena de reclusão de 12 a 30 anos de prisão em regime fechado. E como ele se encontrava lesionado, foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia, onde encontra-se preso sob escolta policial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto